Olá, tudo bem? Nós vamos fazer agora uma série de exercícios em duplas, o que possibilita uma melhor mobilidade articular, um melhor relaxamento, que é o que nós visamos com esta sequência de aula hoje. Poder fazer uma ginástica laboral relaxante, com a finalização de uma massagem. Quem é que não gosta, né? Vamos lá, então! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti